Quem é? Quem é? Vamos juntos em Deus Sentimento na memória Vai forte na minha escola Nada vai nos separar A amizade é tudo É se dar sem esperar A vida do amor que a terra é só me amar Ver alguém pra contar A indecisão Nunca se desesperar A união A união É ter alguém pra contar A indecisão Nunca se desesperar Sempre a vibra e estender a mão A roupa do ar É feito um milão É sentimento natural Que a conversa e a sensação É ter essa história É ter essa história Que a vida se desespera A caminhar na rua Seguir a cabeça e a direção Que a vida se desespera e a sensação É ter essa história Que a vida se desespera É ter essa história É ter essa história Vamos juntos em Deus 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 Que a vida se desespera e a sensação É ter essa história Sempre ali pra estender a mão Maior valor não há É a cidade sem esperar Tá de troca dessa união Eu tenho alguém pra votar Da indecisão Nunca se desesperar Sempre ali pra estender a mão Maior valor não há É a cidade sem esperar Tá de troca dessa união Eu tenho alguém pra votar Da indecisão Nunca se desesperar Sempre ali pra estender a mão Maior valor não há É feito um milagre Um abraço pra vocês Vou trazer um minuto a fazer uma estratégia pra vocês Essa é a verdade Essa é a verdade Obrigado 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 Obrigado